E a gente vai falar agora de um outro assunto que tem muito a ver também com essa chegada do inverno, né? São dias cada vez mais frios, a gente já sabe. E como é que você se aquece? Além do casaco, do cobertorzinho, nada melhor que uma refeição quentinha, não é mesmo? E é pensando exatamente nisso que os restaurantes comunitários alteraram os cardápios para poder oferecer esse acalento para quem busca as refeições diariamente. Juliano Cartacho já está num restaurante comunitário. Cadê o Juliano? Juliano não está preparado ou é alguma pegadinha aqui no DF no ar para a gente? Gil, cadê você? Estou aqui. Estou na fila. Olha eu aqui. Olha aqui. Estou esperando para entrar. Peguei aqui, estou esperando a fila, está quase na minha vez, Mairinha. Estou aqui no restaurante comunitário de Arniqueiras para trazer uma novidade maravilhosa para você que está acompanhando a gente. Segura aí que eu já estou entrando, só falta mais um aqui para a minha vez. A partir... Na verdade, no comecinho agora desse mês, dia 12, essa época de frio danado que está fazendo aí, termômetro na casa dos 7 graus, os restaurantes comunitários que servem o jantar... Deixa eu ver, posso passar também? Licença. Foi? Aí. Os restaurantes comunitários... Guarda a minha vez e depois eu volto, viu? Deixa eu ir para cá. Os restaurantes comunitários... Guarda a minha vez, pelo amor de Deus. Por favor. Os restaurantes comunitários que servem o jantar, Maira, estão com uma novidade maravilhosa, um cardápio especial com sopas e caldos. Já pensou? Você... Comer um... Vamos lá... Um caldo de galinha, uma canja de galinha, uma sopa de mandioca, um trem desse pagando 50 centavos, mulher. Cinquentinha, ó. Eu que não sou bobo nem nada, aproveitei o meu é café da manhã, né? Então já passei ali e falei que ia pagar o café dos meninos, olha os cartãozinhos já aqui, ó. Daqui a pouco, pena que eu perdi meu lugar na fila. A Maira foi me chamar. Bom? Bom, desde o dia 12, os restaurantes que servem o jantar, os restaurantes comunitários que servem o jantar, não são todos ainda, estão com esse cardápio especial, incluindo sopas e caldos. Mas deixa eu chamar quem entende disso. Juliana, a minha xará, vem pra cá, por favor. A Ju é a nutricionista responsável aqui pelo restaurante de Arniqueiras. Fala pra gente, hoje à noite, se eu chegar aqui pra jantar, qual vai ser o cardápio? Bom dia. Bom, o cardápio de hoje à noite vai ser caldo de feijão com macarrão e carne. Imaginou, Mairinha, hein? Caldo de feijão com macarrão e carne? Você acha que eu vou jantar onde? Agora, me fala uma coisa. Não são todos os restaurantes ainda que tem o jantar, né? Esse cardápio especial, ele começou no dia 12, teve no dia 12, tem hoje, tem no dia 23, 24 e também no dia 28, né? Quais são os restaurantes hoje que servem o jantar? Bom, atualmente apenas 5 unidades, né, que estão com jantar, que é a unidade aqui de Arniqueira, aí Pôr do Sol, São Nascente, Recanto das Emas, Planaltina e o Itapuã. Pagando 50 centavos, cada pessoa com um cartãozinho desse que eu mostrei, ela tem direito a duas refeições? Exatamente, pagando apenas 50 centavos, cada pessoa pode comprar até duas refeições e lembrando que a população em situação de rua tem o acesso, né, o direito às refeições gratuitas, às três refeições gratuitas. Para que as pessoas em situação de rua possam ter acesso a essa refeição, elas precisam fazer algum cadastro especial, procurar algum lugar? Elas precisam estar acompanhadas, né, pelo serviço de abordagem, então elas têm que ir no Centro Pop, no CREAS, para fazer esse cadastro, mas é claro que se elas vierem aqui no restaurante, né, e estiverem em situação de rua, elas vão receber a refeição gratuita, mas é importante que tenha esse cadastro para ficar tudo certinho. Até controle, né? Me fala uma coisa, num dia normal, quantas refeições mais ou menos, contando aí café da manhã, almoço e janta, vocês servem aqui em Arniqueiras especificamente? Olha, aqui em Arniqueiras está numa média de 3 mil, 3 mil e 100 refeições durante o dia todo, as três refeições ao todo. Agora, além do caldo de feijão, que eu já estou salivando, já sei que lá no Itapuã tem, né, então hoje quando sair do trabalho à noite, eu já passo lá no Itapuã, já pego, ô turminha, jantar hoje vai ser caldo de feijão aí em casa, tá, espera. Mas além do caldo, quais são os outros cardápios de sopas e caldos que vocês estão preparando? No cardápio hoje, a gente também tem, de hoje que eu falo, do mês, tá? A gente também tem o caldo verde, tem sopa de macarrão com legumes, também tem a canja, né, tem uma sopa de frango com legumes, então a gente sempre busca sempre essa variedade, né, então sempre ter ali um macarrão, uma batata, uma mandioca, sempre tem uma proteína também, pra trazer mais essa saciedade, né, uma carne, um frango e é uma variedade ali também de legumes, de verduras. Aí eu pergunto pra você de casa que tá me acompanhando, deixa eu ver se eu ainda tô com um dinheirinho aqui, tá aqui, ó, do cantinho, é esse? Esse aqui é dinheirinho de bêbado, tá, gente? Tava amassado, brincadeira, ó só. Anote aqui a notinha bonita, eu já usei pra pagar o café da manhã da turma. Maíra, me responde uma coisa, onde no mundo, tá, você com a notinha dessa aqui de dois reais, você consegue tomar café da manhã, almoçar e ainda jantar. Maíra, me fala, onde é que você consegue, Maírinha? Gil, nem em casa, viu, porque se a gente fizer um cálculo aí das compras do mês, dividir direitinho, não dá. Nem a alimentação aqui em casa sai um pouco mais barata, a gente consegue pagar esse valor, viu? É um valor realmente muito popular, ou seja, não tem desculpa pra se alimentar bem, né, Gil? Não, e outra coisa, isso que eu acho muito legal a gente falar, Maíra, até a Juliana vai confirmar pra gente, você com dois reais, você não só come, mas vamos supor, lá em casa eu tenho duas realidades, né? O Rafael, que é o mais novinho, é comida de passarinho, ele come isso aqui e já era. O Miguel, que é o meu mais velho, dá prejuízo em rodízio, né? Aí o cidadão chega com fome, ele pode, com o preço de uma refeição, um cartãozinho desse aqui, ó, com um cartãozinho desse aqui, ele pode comer duas vezes, não é isso? Exatamente. Cada pessoa pode comprar até duas refeições, né, tanto pra comer na unidade, quanto também pra levar em casa. E em cada refeição, né? Então, duas no café da manhã, duas no almoço e duas no jantar. Gente, não existe isso. Agora, ó, fica a dica pra você mais uma vez, tá? Não são todos os restaurantes ainda, se eu não me engano, são 14 hoje, não é isso? 14? 16 restaurantes funcionando no Distrito Federal. Tem a previsão da inauguração de mais dois, né? É muito em breve, tá certo? Outros vão começar a servir o jantar também, mas hoje, dentro desses 16, 5 estão com o jantar. Ju, repete pra gente quais são as 5 unidades que tem o jantar. Arniqueira, Recanto das Emas, Planaltina, Porro do Sol, São Nascente e Itapuã. Itapuã tem? Itapuã tem. Oh, beleza! Eu achei que ia perder, porque sobradinha ainda não tem. Então, deixa eu até pular pra cá. Atenção, restaurante comunitário do Itapuã, guarda o meu, tá? Pelo amor de Deus, guarda o meu caldo de feijão, que hoje, por volta de umas 7 e pouquinho, eu passo por aí pra pegar. Ô, Maíra, você vai querer também? Ah, com certeza eu quero. E eu quero saber também aí depois, viu, Gil, se nesse cardápio tem vaca tolada, que é aquele caldinho de mandioca com aquela carninha desfiada, que é uma delícia. Olha só, chega a arrepiar, é só de pensar. Agora, vem cá, Gil. Antes de você perguntar, tem uma outra dúvida aqui também. O pessoal tá mandando mensagem. Do valor, 50 centavos. Ficou aqui uma dúvida se nesses 50 centavos eu posso repetir ou cada pessoa pode comprar até duas refeições, cada uma no valor de 50 centavos? Muito bem lembrado. Vou tirar essa dúvida aqui que o pessoal tá mandando mensagem lá, perguntando pra Maíra. Com os 50 centavos, ela pode comer duas vezes ou ela pode comprar duas refeições 50 a 50? Como que funciona? Qual das duas? Só pra explicar pro pessoal de casa direitinho. É 50 centavos cada refeição. Então, com os 50 centavos, ela vai conseguir comprar apenas uma refeição. Aí paga mais cinquentinha. Paga mais cinquenta, que aí consegue comprar as duas. Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Eu já tava fazendo confusão no trem aqui. Ainda bem que a Juliana tá com a gente. Tela espectacular, é uma coisa maravilhosa, viu? Deixa eu agradecer. Mandar um beijão pra você que mandou a pergunta, pra gente poder tirar essa dúvida aqui do jornal. Mas, de qualquer maneira, gente, você dá uma olhadinha. Hoje, por exemplo, café da manhã. Vamos ali com a gente, Gil? Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vem aqui, Ricardinho. Vem aqui. Não, deixa eu ir na mesa. Deixa eu ir na mesa. Posso ir aí? Eu vou. Eu vou nesse daqui do ladinho. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Bom dia. Qual que é o nome do senhor? Emerson. Ô, seu Emerson, qual que era o café da manhã de hoje? Cuscuz com ovo, omelete e de quebra uma melancia. Assim, era cuscuz, né? Porque não sobrou nada. Aqui não tem como sobrar mais nada, né? Eu tô morrendo de vontade, que eu já comprei o meu. Mas a fila não zera, gente. Dá uma olhada ali fora. A fila não zera. Eu vou ter que esperar acabar esse link pra ir lá. Agora, deixa eu ver aqui. Você fez uma ideia que eu fazia muito lá na Paraíba. Qual que é o seu nome? Daiane. Ô, Daiane. Tem coisa mais gostosa do que cuscuz se você botar aquele leitinho e um pouquinho de açúcar? Sustenta muito, eu gosto. Rapaz, eu também. Eu também. Pensa num trem que é gostoso. Ainda bota a melanciazinha do lado. Juliana, café da manhã, normalmente, são quantas refeições? Hoje a gente tá com uma média de 800 refeições. 800 todos os dias. E qual é o mais procurado? Eu, por exemplo, se você servir cuscuz todo dia, vem bater aqui todo dia atrás do cuscuz. Mas quais são os dias e os pratos que mais atraem o pessoal? No café da manhã, o sucesso é o pão de queijo. Então, ficam filas enormes no restaurante. O pessoal gosta muito. No almoço, o sucesso é a feijoada tradicional de sexta-feira e também dia de frango assado. E no jantar, atualmente, tá saindo mais a galinhada. Mas vamos ver aí com a introdução das sopas, dos caldos, como é que vai ser a saída também. Olha, eu ouvi dizer que vai ter vaca atolada. Eu ouvi dizer que vai ter vaca atolada. A Maíra já tá aqui. A Maíra é pior que eu, né? É magrinha de ruim. Pensa a mulher que gosta de comer. Ela pediu pra perguntar pra você. Tem previsão de vaca atolada? Tem, tem previsão sim. Agora eu não vou saber exatamente que dia, porque eu não lembro o cardápio todo de cabeça. Mas vai sair sim. Se eu não me engano, nessa semana, se não, na próxima vai ter sim. Não tem jeito, Maíra. Você vai ter que vir todo dia. Acabou. Você vai ter que cair até meu fone aqui. Deixa eu pôr de volta aqui o fonezinho. Aqui, ó. Você vai ter que vir todo dia, porque, ó, vai ter dia de caldo verde. Vai ter dia de vaca atolada. Vai ter dia de canja de galinha. Né? E aí, como eu gosto de tudo, eu venho todo dia. Pois é. E eu vou ter que fazer esse sacrifício também, até chegar o dia da vaca atolada e eu acertar. Excelente, viu, Gil? Muito obrigada pelas informações, por trazer esses pratos deliciosos pra gente. E também agradeço aí a nossa entrevistada, viu?